Tá indo melhor do que eu mesmo, olha lá! Aqui é piloto de kart, meu irmão! Bateu e nem quase que fez! Que vacila! Sabe muito! Tá indo melhor do que eu! Tá indo melhor do que eu mesmo, olha lá! Aqui é piloto de kart, meu irmão! Bateu e nem quase que fez! Que vacila! Vamos trabalhar esse freio aí, Marcos! Ele é freio, aqui é vivendo pelo lazarete, pessoal! Mas não é freio o quê, né? É que é só acelerar a merda, filho! A gente não tem o melhor da mente! Tá bem muito! Tá indo melhor do que eu! Tá indo melhor do que eu mesmo, olha lá! Tá indo melhor do que eu mesmo, olha lá! Aqui é piloto de kart, meu irmão! Bateu e nem quase que fez! Que vacila! Tá indo melhor do que eu mesmo! E aí, tá? E aí, tá... Dirige muito! Fá piloto! Vamos trabalhar esse freio aí, Marcos! Ficar mais a freio aqui é, vivendo pelo lazarete, pessoal! Far mais a freio que, né? aqui é só acelerar a merda sabe muito tá indo melhor do que eu tá indo melhor do que eu mesmo bateu e nem com as que fez e vai esse aí é muito mais estáviltado que o outro escolhe achar eu achei que atropelar chupa 5º lugar o tal é o que é piloto de fuga da mão e vai ó na conta do lado tirando pelo dos outros e o pós tudo mais aqui é pô igual gta não teria que atropelar isso é muito mais estáviltado que o que escolhi achar eu achei que atropela chupa quinto lugar otário